Olá, por um mundo onde as pessoas tenham a coragem para dizer o que pensam e a grandeza para arcar com as consequências do que dizem. Está começando mais um programa parlatório aqui pela TV Pai Eterno. Viver a coragem é uma experiência muito diferente do que pensamos comumente. Exige grande poder para administrar medos e riscos. Ser corajoso e consequente é um perfil raro no meio dos políticos brasileiros. E depois, há que se fazer poesia e deixar o próprio coração se manifestar no meio de duros embates públicos, nos quais os corajosos se destacam. A coragem é irmã da esperança. No programa de hoje, vamos receber uma pessoa que se destaca pela coragem que tem no meio político. Vamos receber o senador pelo Estado de Goiás, o comunicador Jorge Cajuru. Independentemente de suas posições, ele é um homem de extraordinário significado na vida pública brasileira. E ele lidera legiões de pessoas interessadas em mudar o Brasil. Jorge Cajuru, reis da Costa Nasser, completou 60 anos no mês passado. Ele iniciou a carreira no meio de comunicação na década de 1970. Atuou nas áreas de jornalismo impresso, televisão e rádio, com foco no jornalismo esportivo e em assuntos de gestão pública. Teve passagem por várias emissoras do país, como SBT, Band, Rede TV e SPN Brasil. Em 2016, foi eleito vereador de Goiânia, no Estado de Goiás, com quase 40 mil votos. Nas eleições de 2018, ele foi um verdadeiro fenômeno. Foi eleito senador com 1.557.415 votos. Detentor de 30 redes sociais, o Cajuru ficou em terceira posição no ranking de senadores que mais influenciam na rede social, segundo o índice elaborado pela FSB Influência Congresso em 2020. Cajuru querido, me permita essa liberdade, mesmo sabendo que o amigo é um senador da República. Estamos esperando por você aqui há muito tempo. Muito obrigado por você ter nos atendido. Seja muito bem-vindo ao programa Parlatório. Bem, eu ser bem-vindo, conversando primeiro com um amigo especial, culto, preparado, antes mesmo de ser padre, desde os tempos da Rádio Difusora de Goiânia. Então, padre Rafael Vieira, tenha-me como um irmão. Nós já vivemos juntos nos Estados Unidos quase 60 dias cobrindo uma Copa do Mundo, de forma inédita para o Estado de Goiás, pela Rádio Difusora de Goiânia, com o padre Jesus Flores, que é outro que eu tenho amor profundo, além de respeito e admiração. Então, ao público em todo o Brasil da TV Pai Eterno, Deus e Saúde. E eu, hoje, estou senador, mas sou, antes de tudo, um cidadão católico brasileiro, apaixonado por Deus e devoto de Nossa Senhora da Aparecida. Eu estou aqui para falar de assuntos políticos e à disposição de todos e todas, com o maior prazer. É uma entrevista que me dá muito mais emoção do que se eu estivesse falando ao vivo no Jornal Nacional da Rede Globo de televisão, até porque eu me lixo para ele. Antes de qualquer assunto importante para esse país, eu gostaria de saber como está a sua saúde, pela qual eu rezo sempre. Como você está, Cajuru? Só estou de pé porque tem gente como o senhor, padre Rafael Veira, que reza por mim. Tem tantos ouvintes, tem tantos telespectadores que nos acompanham agora, que eu sei que gostam da minha pessoa de graça, de coração. Eu tenho nas igrejas, independentemente de onde sejam as igrejas, uma maioria esmagadora que sempre me tratou muito bem, especialmente a igreja católica, porque desde menino eu participei dela. Mas as outras igrejas também, há espíritas, há evangélicos que gostam de mim, há evangélicos que eu odeio, porque para mim vendem a palavra de Deus. Então, eu estou de cabeça erguida por causa de fé em Deus que eu tenho todo dia, da minha Nossa Senhora da Aparecida e da minha mãe que você conheceu, a dona Zezé, merendeira de grupo escolar, que me criou com um salário mínimo, com muita fé, e que me fazia ter esta fé. Eu aprendi a palavra esperança com alguém que você conhece também, que é meu irmão, o músico brasileiro mais respeitado no mundo, Ivan Lins. O Ivan diz a mim que tem uma frase muito bonita, curta e grossa. Um homem vem e diz, pronto, eu perdi a esperança. Deus vem e responde, pronto, perdi um homem. Então, eu não vou perder a esperança, mas tenho que me cuidar, porque são problemas graves, especialmente o de visão, e um outro, delicado também, que eu preciso saber a hora certa para fazer a cirurgia, nenhum médico quer fazer por enquanto, em função das UTIs, do Covid, da situação dos hospitais, e que pedem que eu tenha paciência e que eu espere. Vou esperar com fé, com tranquilidade, vai dar tudo certo. Aqueles que estão torcendo para o Cajuru morrer, podem ter certeza que eu vou enterrá-los primeiro. Eu já começo, Cajuru, no tom da sua grande e brilhante atuação. Dois anos atrás, quando você fez sua primeira declaração no plenário do Senado, você disse algo que deixou os senadores antigos buqueabertos. Você disse que estávamos caminhando para o Báratro. Eles não entenderam bem, e você explicou que Báratro era o precipício onde jogavam os criminosos em Atenas, na Grécia Antiga, mas serve de sinônimo para a palavra inferno. Cajuru, você acha que hoje a gente continua caminhando na mesma direção? Infelizmente, sim, padre Rafael Vira. Me lembro como se fosse hoje, nesse depoimento, na primeira noite do Senado. E até aqui destaco, em primeira mão, para o senhor e para o público da TV Pai Eterno, o ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, e o ex-chefe de gabinete do governo Dilma, o Jax Wagner, Os dois vieram até mim e, muito humildes, disseram assim, Cajuru, nós não temos nenhuma vergonha de perguntar isso para você. Já percebemos aqui, pela sua oratória, que você é bem culto e que você é forte nas palavras. O que significa Báratro, Cajuru? Aí eu me virei para o Collor e para o Jax Wagner e falei, É isso aqui, ó. Virei mostrando o plenário. Aquilo ali que está acontecendo, aquela cena da senadora Cátia Abreu com o então presidente que estava para ser eleito, Davi Alcolumbre, e tudo o que aconteceu naquela noite sombria e sórdida, eu falei, isso aqui vai terminar mal hoje. E a noite estava apenas, ela estava apenas começando. Eu fiz uma previsão. Falei, isso aqui vai terminar muito mal hoje. E o melhor é a gente nem terminar hoje. É a gente ter a capacidade de refletir, vocês dois muito mais experientes do que eu, pedirem isso aqui na tribuna, para a gente voltar amanhã com mais calma, para que todos aqui possam olhar para os seus filhos, para os seus familiares, porque isso aqui virou um manicômio, um hospício. Cheguei até a falar em prostíbulo, essa palavra que eu não queria usar. Mas o Báratro, que eles não entenderam, e que o senhor acabou de definir a palavra na sua totalidade, o Báratro ali, ele teve sequência nos dois anos do mandato do presidente Davi Alcolumbre. Para mim, foi o pior presidente da história do Senado. Eu já bati muito nele, até não quero mais falar dele, porque ele é passado para mim. Agora, não posso deixar de opinar, embora ele queira me levar para o Conselho de Ética, por causa dessas minhas opiniões, mas, em compensação, não leva o senador do dinheiro sujo na cueca, pego em flagrante pela Polícia Federal. Esse está de licença, de licença remunerada, de folga na casa dele, e simplesmente nem se tocou na palavra Conselho de Ética com ele. Conselho de Ética que nem existiu nos dois anos do governo no Senado administrado por ele. Então, por isso que o precipício não mudou, ele deu sequência. Temos agora uma expectativa de mudança com um jovem senador. Tem preparo? Tem. É milionário? É. Quer arrumar a vida dele politicamente em Minas Gerais? Quer. Vai usar o cargo para isso? Vai. Só que também terá que fazer coisas boas para ser respeitado na opinião pública, não só de Minas Gerais, como de todo o Brasil. É isso que nós vamos esperar dele. Porque eu sou pessimista, por enquanto. Para mim, nós trocamos seis por meia dúzia no Senado Federal, onde ali tem muita gente no precipício do ponto de vista moral que não tem mais recuperação. O que precisa é perder a eleição próxima que enfrentar e sair da política. A gente precisa ali de ver senadores fora do meio e jovens que chegaram, bons, bem-intencionados, qualificados, que tenham a chance de crescimento dentro do Senado para ele não ser comandado pelos mesmos de sempre. Eu sempre achei que você tem uma coragem descomunal. Você demonstra isso na sua vida pública de forma abundante, mas também é corajoso como profissional e como ser humano. Cajuru, onde foi que você arranjou essa coragem toda? Pai de Rafael Vieira, eu fui crescendo como filho único de Dona Zezé e de seu Zezinho. Sempre digo, criado com um salário mínimo e nada me faltou, porque eu não sou desses Zezé de Camargo da vida e vários outros, que quando vão em arquivo confidencial do ridículo Faustão, mentem que passaram fome quando era criança. Mentira! Uma mãe não deixa um filho passar fome. Ela faz qualquer coisa para o filho não passar fome. E a minha, com um salário mínimo, ainda comprava livros para mim. Eu, com oito anos de idade, eu li Dostoyevsky, eu li Trotsky, eu li O Capital em uma semana, eu li Homero, eu li Machado de Assis, eu li Guimarães Rosa, porque a mamãe preferia comprar um livro para mim do que com uma calça jeans. Então, o tempo foi me ensinando que dinheiro menos era mais. Essa é uma frase que eu não abro mão dela, que o Datena até gosta muito de ouvir. Dinheiro menos é mais. O Datena, que ganha muito dinheiro, não dá a menor bola. a vida dele é televisão, casa, casa, televisão, televisão, casa, e o dinheiro é gasto com a família. Literalmente com a família. Eu cheguei a casar, você conheceu o padre Rafael Vieira, minha ex-esposa, a Goiana. Tive outras relações. nas relações, sempre fui justo, mesmo não tendo filho. Quando separava, eu procurava deixar algo para uma companheira que esteve a meu lado, que me ajudou e que não poderia sair com a mão no bolso. Então, eu sempre me comportei como se eu tivesse filho e a obrigação ou de pagar pensão ou de deixar um apartamento para cada uma delas. a Isabela, por exemplo, o senhor pode perguntar para ela, eu não tive filho com ela. E a Rádio K, ela foi adquirida depois do nosso casamento. Portanto, ela teria direito a 50% da Rádio K. Ela abriu mão. Então, uma mulher com esse comportamento ético, quando nos separamos, eu deixei a ela três apartamentos, dois em frente ao Flamboyant e outro ali na Nova Suíça, um por andar. E por seis anos, eu paguei a ela, na época, uma pensão de seis mil reais quando o dólar estava um por um. Um a um. Então, eram seis mil reais, porém seis mil dólares. E a família dela ficou estupefacta. Não esperava isso. Mas foi o mínimo que eu fiz. Aquela mulher quase morreu por mim. o que ela passou chegou a ser violentada, foi embora do Brasil, traumatizada. Ela passou os momentos mais difíceis que eu vivi no governo Marconi e Perilo com a Rádio K do Brasil praticamente caçada e eu tendo que entregá-la pelas dívidas e nenhum lucro a dois amigos que salvaram-me, o Datena e o Jorosserino Braga. e concluindo a sua pergunta da melhor forma, é o seguinte, esse desprendimento meu, o que eu gosto na vida, padre Rafael? O senhor sabe muito bem. Eu gosto de comer bem, o senhor sabe disso, né? Nunca abri mão. Gosto de anel, amo anel, mas anel é de 180 reais. Amo caneta porque o Datena me dá quase todo mês uma de presente e as canetas deles são caríssimas, né? É aquela famosa, só mostrar aqui, todo mundo vai entender. E relógio. Esse aqui eu ganhei de presente também do meu assessor de orçamento, o Marcelo Cruvinel. Então, a maioria das coisas eu ganho de presente, eu não tenho o que comprar. portanto, padre, a coragem é exatamente por não ter nenhum periquito para criar. Eu, por causa de uma bactéria chamada Staphylococcus aureus, não posso ter filho. Então, tive várias relações, foram 11 ao total, as 11 mulheres são minhas amigas, os maridos delas são meus amigos, alguns jogam xadrez comigo, tomam chope comigo, eu os encontro anualmente. Então, para mim, é essa alegria, essa fé incomensurável em Deus, essa paixão por Nossa Senhora da Aparecida, por Santa Rita, São Jorge, São Sebastião. É assim que eu vou tocando a minha vida. Então, morrer, para mim, eu vou lembrar do apóstolo Paulo aqui, que o senhor deve saber melhor do que eu. Apóstolo Paulo, morrer é lucro, viver é Cristo. é filipos, filipenses, não é isso? Então, para mim, morrer é como antes de nascer. Portanto, medo eu não terei de nada e de ninguém. Graças a Deus. Eu peço licença a você, senador Jorge Cajuru, para chamar um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco para continuar essa nossa conversa tão interessante. E você, caríssimo telespectador, você fica conosco. Voltamos já já. O que você faria por amor? Faria promessas? Abriria mão de si mesmo? Vamos falar sobre prova de amor, de alguém que por amor foi condenado e crucificado, morto e sepultado, mas que venceu a morte e ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Retribua o amor de quem doou a própria vida por você. Estamos de volta com o programa Parlatório. Hoje, estamos conversando com uma pessoa incrível, o senador da República, meu amigo Jorge Cajuru. No primeiro bloco, ele já nos falou da sua vida e da vida do Brasil. Eu vi que, entre as comissões que você faz parte no Senado, está uma dedicada à defesa das políticas públicas de juventude. Você acha que esse país tem dado espaço e incentivo para a geração de hoje crescer e vencer? o jovem brasileiro hoje, ele acaba perdendo a esperança, não deveria, mas acaba perdendo, por mais que a mãe, que o pai, responsáveis para levantar a cabeça de um jovem, não tem nada melhor do que uma palavra de uma mãe, do que a palavra de um pai. Agora, o país que ele vê, ele está decepcionado. O país não melhorou em nada. Não adianta querer achar que o país está uma maravilha. Maravilha onde quantos milhões estão desempregados ou subempregados, quantos não saem de casa porque não tem nenhuma esperança de encontrar emprego, quantas empresas foram fechadas da menor a maior. O país não soube enfrentar a pandemia, infelizmente. O governo não soube entender que não existe saúde sem economia e nem economia sem saúde. Não soube entender de forma alguma. O ministro da economia taxado no início como gênio, ele é gênio de quê? ele é gênio nas amizades com banqueiros. Isso ele é, soube se relacionar, ficou rico, bilionário, tanto que aceita ganhar 30 mil reais por mês como ministro porque não precisa do dinheiro. Ele quer o prestígio e quer continuar tendo uma relação bem próxima com os banqueiros. Então, o jovem, não adianta dizer que ele não está antenado, ele está sim. Ele lê mais. ele critica mais. Ele tem essa visão que o político costuma querer enganá-lo, mas ele falando você não vai me enganar, não. Você pode enganar o meu pai, a minha avó, um parente meu que não tem cultura, que não tem preparo, infelizmente, que não estudou. Eu não. Eu estudei, eu leio, eu estou ligadíssimo e eu não acredito em você. Portanto, não vem com essas palavras para mim porque eu sei que não vai acontecer nada. Essa comissão, inclusive, ela nem existe mais para você ver. Senador nenhum queria participar dela. Tem comissão que o senador não dá a menor atenção. O senador está interessado é na CCJ porque ela decide os principais assuntos do país. Tem que passar por ela a famosa CCJ disputadíssima à tapa. Principalmente agora. Agora, a disputa agora é literalmente à tapa. De um lado o MDB, de um lado o ex-presidente Davi Alcolumbre. Não sabemos o que vai acontecer. Só depois do Carnaval, tanto na Câmara como aqui no Senado, não temos ainda a certeza de quem será o presidente da CCJ. A comissão mista de orçamento disputadíssima também à tapa. Por quê? Porque envolve dinheiro. Orçamento todo passa por ali. Então, todo mundo quer ser presidente da comissão mista de orçamento. E o escolhido é entre os 81 senadores e os 513 deputados. Imagine que loucura. Não tem uma comissão mista no Senado e outra na Câmara. Por isso que a palavra é mista. Ela é em conjunto. Você tem a importante comissão de assuntos sociais. Poucos têm interesse. Eu sou apaixonado por ela. Eu, a Mara Gabrilli, a Leila do Vôlei, o Romário, que foi o presidente nesses dois anos, eu participei dela, não faltei a nenhuma sessão. Ali criei projetos importantíssimos como o teste do pezinho, como a preocupação com doenças raras, inclusive aí em Goiás, que o Ministério da Saúde nem sabia que existe uma cidade onde o índice do xeroderma, que é uma doença rara, é o maior do mundo, do mundo. Uma cidadezinha pequena, perto de Faina. O nome dela é Araras. Não sei se o senhor sabia disso, porque pouca gente sabe. O governador de Goiás não sabia. Então, eu procurei, fui até lá tomar conhecimento e coloquei em pauta e espero que durante os meus oito anos de mandato faltam seis, a gente consiga. A própria primeira-dama Michele Bolsonaro ficou também emocionada ao tomar esse conhecimento. E a outra causa minha, que foi o primeiro projeto sancionado pelo presidente Bolsonaro e pelo vice-presidente Hamilton Mourão, foi o projeto do Diabetes. Eu consegui criar em Goiânia o primeiro centro diabético do Brasil, ali na Avenida Anhanguera com Alameda das Rosas. Ele é referência nacional, hoje cidades de Santos, Ribeirão Preto, Campinas, Vitória, Campo Grande vão à Goiânia, querem ver como funciona o centro diabético, que até cirurgia gratuita pelo SUS faz, tem de tudo, tratamento com doze médicos, acompanhamento até com podólogos, são quatro podólogos, pois uma unha encravada pode levar a pessoa à amputação da perna. Então, essa praga silenciosa chamada diabetes, hoje tem mais um centro diabético no estado de Goiás, que também é referência, pode ir lá ver o padre Rafael Vieira, pode pedir para quem mora em Rio Verde te dar a palavra de como ele é, o centro diabético de Rio Verde, que eu ajudei a construí-lo junto no mesmo prédio, num quarteirão inteiro, com o hospital do câncer. Faço o mesmo com o hospital do câncer de Goiânia, praticamente o custeio dele é anual, a maior parte vem das minhas emendas aqui do Senado. Vamos ter mais três centros diabéticos em Goiás para cobrirmos todas as regiões do estado, os dois hospitais do câncer já estão sob minha responsabilidade, o de Goiânia e o de Rio Verde e agora um terceiro que eu vou cuidar também, já a questão de radioterapia e mais necessidades, um total de nove milhões, é o hospital do câncer de Jatai. Então, essa é a minha preocupação, eu quero sair com essa fama. O Cajuru foi o senador da saúde, eu não sou senador para mandar reto escavadeira, para dar dinheiro para o cara dizer que vai construir alguma coisa, aí na licitação tem corrupção, ele não constrói coisa alguma e eu fico marcado que dei dinheiro para um prefeito picareta, para um prefeito corrupto. Então, o meu investimento é na saúde e eu faço a fiscalização, peço para o Ministério Público de Goiás me ajudar através do ótimo promotor Fernando Krebs, peço para o Ministério da Justiça, desde o Sérgio Moro que tomou essa decisão, para também acompanhar e manda minha equipe lá nas cidades, equipe minha que transmite ao vivo nas redes sociais como está o dinheiro, como ele está sendo destinado, exemplo, Caldas Novas, o prefeito lá com fama de corrupto, eu fiz uma fiscalização profunda em que ele acabou ao vivo nas minhas redes sociais colocando 600 idosos fazendo operação de cataratas pela verba que eu enviei para lá num total de 600 mil reais. Então é esse o meu papel, eu quero sair deixando esse legado, não fico na política porque se apresentei um projeto contra a reeleição e registrei isso em cartório antes de ser eleito, eu não posso ser reeleito em 2027, eu estarei quebrando a minha palavra e para mim um homem de bem o que ele tem é o CPF dele e a palavra dele padre Rafael Vila. Meu amigo Cajuru, nós ficaríamos horas ouvindo você aqui e eu particularmente fico muito agradecido por tudo que você falou a meu respeito, mas o nosso tempo está terminando e eu peço a você o que peço a todos os convidados do programa, eu leio uma citação e peço o seu comentário. Escolhi uma palavra muito bonita e conhecida de Santo Agostinho. Abre aspas, a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, a coragem a mudá-las. Fecha aspas. Maravilhosa. Pelo amor de Deus. Não tem palavras mais vivas, mais bonitas do que essas de Santo Agostinho. O senhor ajudou a alimentar em mim até mais vontade de viver, de trabalhar, porque eu ando um pouco deprimido. então isso para mim é muito importante. Ouvir. Eu citei aqui apóstolo Paulo, o senhor cita Santo Agostinho, e se o senhor permitir, padre Rafael Vieira, eu vou terminar com uma de Pablo Neruda. A vida é um empréstimo de ossos. Ninguém leva nada de seu. O belo foi aprender a não se saciar nem pela alegria e nem pela tristeza. Mas deixo firmado aqui que me tinha a colher até o cotovelo numa adversidade que não era minha, no padecimento dos outros. Cajuru, fico muito honrado e emocionado com a sua deferência. Eu procuro sempre estudar comunicação, mas tenho que dizer aqui, diante do público, que a minha primeira escola de comunicação se chamou Jorge Cajuru. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu tenho que agradecer padre Rafael Vieira, meu irmão querido, eu te amo de amizade, de sinceridade, de lealdade, Deus e saúde para a sua família, para o Jesus Flores, que eu tanto amo. Eu amo a fundação Padre Pelagio, onde eu comecei na Rádio Difusora de Goiânia, na Praça Joaquim Lúcio, ali trabalhando como menino, almoçando ao lado da rádio, dormindo às vezes na rádio. Quer dizer, foi um aprendizado impressionante, nós fizemos história naquela rádio, tanto no esporte como no jornalismo, então pode ter certeza, nesses dois anos, segundo a minha assessoria, eu sou o senador mais entrevistado do Brasil. É interessante, porque eles falam que eu não sou senador de Goiás, que eu sou senador do Brasil. Então, é todo dia uma entrevista para um outro estado. Eu, com o maior prazer, atendo. Mas, os veículos grandes também me entrevistam constantemente. Mas eu digo com o maior amor do mundo e com a maior sinceridade, a entrevista mais prazerosa que eu dei no Senado até hoje, nesses dois anos e três meses, chama-se programa parlatório da TV Pai Eterno para o Brasil inteiro, em especial, sendo entrevistado por alguém de cultura rara e de caráter raro, o padre Rafael Vieira. Portanto, aqui só eu que agradeço, meus únicos patrões que nos acompanham, Deus e saúde para todos e todas, e conte comigo aqui, padre Rafael Vieira, para o que precisar. Não sei se o senhor também tem conhecimento, eu sou o senador que na história de Goiás mais enviou emendas para a Vila São Cotolengo, aí em Goiás, em Trindade. Pode perguntar lá aos seus colegas padres. No ano passado, nós chegamos a quase um milhão e meio, esse ano mais um milhão. Portanto, eu vou terminar o meu mandato com quase dez milhões para aumentar a Vila São Cotolengo, porque ela é séria, ela é respeitada, ela é consagrada em todo o Brasil e normalmente não era ajudada devidamente por governadores, por prefeitos, por políticos que deveriam ter a obrigação de ajudar uma instituição tão completa, tão humana e tão importante, não só para Goiás, como para todo o Brasil. Beijo grande no coração, ganhei meu dia. Agradeço também a você que nos acompanhou no programa de hoje. Muito obrigado e até a próxima! e até a próxima! Música Legenda Adriana Zanotto